Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente no CSGO. Ih, não foi, ué. Agora foi! CSGO.net para abrirmos caixinhas de esquis de CSGO. E rapaziada, estamos com 900 dólares e 6.500 bônus points pra fazer doideira simplesmente. Eu sei que se eu abrir uma caixa aqui agora assim, tá ligado? De 10 dólar, assim ó, pá, a galera vai falar Ai meu ouvido, ai meu ouvido, eu tô sem fone, então eu podia muito bem ter deixado todo mundo ficar surdo, mas não deixei. Então já baixei o volume e ganhei uma caixa agora, ok? Virou 69 dólares. 69 dólares no contrato. Galera, eu tô falando um pouco rápido, é que eu tô tomando bastante energético, tá? Apenas energético. Eu tô em live na Twitch, que daqui 15 minutos é o meu aniversário, tá ligado? Daqui 15 minutos é o meu aniversário, eu tô em live aqui, pá, e bebendo bastante energético. Eu tô falando bem rápido, entendeu? Apenas energético. Bora, 70 dólar no contrato. 18. Foda-se. Tá bom, né? Não deu bom de primeira. Mas sabe por quê? Porque eu ainda não falei do cupom. Utilize o cupom CALVO no CSGO.net, CALVO. Ele te dá 40% de bônus no depósito. Então usou o cupom CALVO e ganhou 40%. Fechou? Vamos lá, rapaziada. É hoje que a gente vai profitar. Vamos começar abrindo a caixinha do Falenzão cinco vezes naquele pique. Naquele pique, como quem não quer nada. Ai, meu Deus, Falenzão. Não faça isso comigo. 958 dólares. Eu vou pegar uma caixinha de faca. Vou abrir apenas uma de 270 dólares. Como quem não quer absolutamente nada. Ok. Parou? Eu achei que ia pra navagem, irmão. Parou, 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 parou. Chama. Mano, carambite lori. Já tô no profite. Acabou. É isso, irmão. Vamos abrir mais uma. Vamos abrir mais uma. Já era, irmão. É o profite de aniversário, irmão. É o profite de aniversário. Toma ali mais uma, então. But. É. Tá bom, tá bom. Mais uma, como quem não quer nada. Mais uminha. Já era. Aí, ó. Vem uma M9 Safari Mesh. Mano, sobrou 151 dólares. A gente começou com 900. A gente já está com 1.080. Então já estamos no profite. O que eu irei fazer agora? Vou pegar esses 151 dólares. E vou tentar jogar pra uma faca de 200 e pouco. Como quem não quer nada, ó. 33% já foi. Eu vou pegar a carambite. Ih, tá com problema. Guys, estamos com uma faca de 785 que eu vou pegar depois. Essas duas aqui eu até posso fazer. Essa daqui eu não vou fazer nada, não. O que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar essas duas facas pra alguma faca um pouco melhor. Uma Bowie Casey Hartnett. 44%. Ah, 183. Humilde, velho. Tá, fui. Tamo junto, caralho. É isso, guys. 183 virou 566. E como está com problema aqui no Ifdrawal, vou pegar amanhã. Mais tarde, daqui a pouco. É, tá com... No total, estamos com 1.352 dólares. Uma Carambit Lore e uma M9 Tiger Tooth. Maravilha. Vamos ver o Probably Fast. 0.1 já vinha. Agora eu fico pensando, eu devia ter tentado essa daqui, né, velho? Eu devia, mas eu confesso que eu estou um pouco alterado, mas eu não sou idiota também, né? Eu vou ficar, mano. Eu estava com 900. Estou com 1.352. 452 dólares de profite, irmão. Parei. Se você quiser profitar igual o saulão, irmão, é profite de aniversário que fala, tá? Use o cupom CALVO. Você ganha 40% de bônus. Eu não vou fazer nada. Eu vou manter essas duas skins aqui que eu vou tirar daqui a pouco. Fechou? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Use o cupom CALVO. E vem para Twitch. Twitch.tv. Barra Salve. Eu venho nessa. Um beijão do salve para todos vocês. E... Fui! Tamo junto, né? Fui!